Também quero dar os parabéns ao Precho E eu ouvi os comentários Você tem muitos reiras, minha niga Porque você é puro Você pode ser anão Precho Precho é bajulador Precho não é bajulador Precho é visionário Precho se fosse bajulador Já ia fazer uma de música Amigo, Zé Du, Belita, não sei o que Não! Motherfucker! Tá a entender? Precho é visionário Ele ofereceu um carro até o Nubit O Pipo, em vez de acreditar Que ele deu mesmo um carro e dá props Precho é um ridículo Esse carro também que deste Esse carro O teu Nubit já não vai andar a pé O pai do teu Nubit tá doente E precisa ir no hospital Fazer fisioterapia O teu Nubit já não vai precisar Táxi pra ir com o pai no hospital Não vem dos benefícios que ele fez Na vida de uma pessoa De um produtor dele O teu Nubit é irmã tá com parto Quer ir pro hospital Já não vão precisar de táxi O teu Nubit é alguém Tem alguma coisa em casa Querem fazer compra O teu Nubit já tem um transporte Que é dele É só meter gasolina Dois mil tá a bazar Ah, não podia nada se exibir Esse carro também é inveja Maniga, tu não deste Nem nenhuma mota Não deste nem Nem consegues dar Nem 20 mil coisas na tua mãe Tá entendendo? Nem consegues nem comprar Um prato na casa da tua mãe Estava a falar Que ele não podia nada mostrar Quando é um mambo negativo Querem todos meter pilha Pra borrarem um i Ou pra borrarem uma bitch Quando uma bitch Faz algo positivo Quando um nigga Faz um mambo positivo Nunca conseguem aplaudir Tenham muita dificuldade De dar props Quando algo tá bom E depois vem Me chamar de problemática Vem me chamar de invejosa Vocês É o que dou props Atendem a minha esqueminha Invejosos são vocês Problemáticos são vocês Hipócritas Tá entendendo? Porque quando é um mambo negativo Todo mundo vai meter pilha Prato Não dá pra nada Não sei o que Não sei o que Ok Mambo ainda positivo Promovem ainda o mambo positivo Vamos ainda promover os mambo positivo Nunca conseguem Essa ação do Teonubit É como muitos cantores que bateram Que batem Pelos sucessos Dos produtores anônimos E não fazem nada pelos seus produtores Aquele dia entrou aqui um produtor Eu acho que era o Teonubit Que disse Eu produzo o Prato Show Produzo os Mob Era o Teonubit que estava aqui E ele disse O que é que tu já ganhaste Por essas produções todas Que já fizeste Tantos hits que você já fez Ele disse Me pagam mesmo Mas tipo Quando ele vai fazer show Eu não ganho nada É um ato de louvar É um ato positivo É um ato benéfico Para este moço Que ganhou um carro E vocês tem que dar props No Prato Show Ah porque Está se fazendo Não está nada a se fazer Porque se eu faço Um mambo E dele pedir ajuda Vocês iam todos partilhar Iam todos partilhar Está a entender Então Vamos sim publicar As coisas positivas Eu tenho amigas Que fazem doações Tipo Vão dar comida No centro Ah Nete Mas não publica Não publica Porque não está a fazer Do coração Não Do jeito que é do ato São aquelas mentiras Eu vou ajudar Vou ajudar Que dizem Não publica Que eu também não ligo Eu disse Não Do jeito que você pegou Fez comida Para levar nos meninos da rua Manda sim as fotos Eu vou publicar Porque é um ato Que pode se repetir Mais jovens vão ver E vão querer levar comida Para o menino da rua E esse ato que o Prédio Show fez Muitos cantores que batem E não agradecem Os seus produtores Eles pagam 100 mil 50 mil para a produção Música vira um sucesso O produtor anda a pé O produtor passa mal Mas ele tem grandes máquinas Eles vão ter já Essa ideia do Prédio Show Não O Mildo já fez Vamos também fazer E são outros produtores Que vão ter carro Isso é pensamento coletivo Isso é pensamento em coletividade É assim que o país avança Ele já deixou de andar de táxi A sua família Quando quer ir em um lugar Já deixa de andar de táxi Está a entender? Obrigado 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 Obrigado